Muitos de nós, além de gostar de criar coisas, também gostam de praticar algum esporte. Mas quando você tá lá se concentrando pra dar o máximo do seu desempenho físico, uma das poucas coisas que você quer se preocupar é ficar lembrando de número de placar. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse placar analógico. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao Canal da Poeira. Toda semana trazendo um projeto novo pra inspirar você. Então já curte aí o vídeo e bora pra oficina! Pra fazer as plaquinhas dos números, eu vou usar chapa de PVC. Você já pode comprar elas prontas ou pode transformar tubo de PVC em chapa. Eu já ensinei aqui no canal, só clicar aqui. Em cada uma das plaquinhas, a gente vai fazer um furinho, que é por onde vai passar depois a argola. Eu tô fazendo esse placar aqui pra jogar vôlei. E a pontuação que a gente joga lá vai no máximo até 25. Então, eu vou fazer pra cada time, aqui ó, um montinho de 10 plaquinhas, pra fazer do 0 até o 9. E outro de 3 plaquinhas, pra fazer o 0, 1 e 2. Nessa marcação aqui, você pode fazer de qualquer jeito. Você pode até recortar um papel e colar por cima. Você pode queimar com ferro de solda ou com laser. Eu vou usar apenas uma caneta de reto projetor mesmo, que pra mim já tá mais do que o suficiente. Só não recomendo pintar usando spray, porque ele pode descascar no plástico. Daí você tem que botar primeiro uma base e depois pintar com spray. Pra fazer a base de cada um dos lados, eu vou usar duas plaquinhas de USB. Que daí a gente vai marcar aqui, vai ficar mais ou menos aqui assim. Vou marcar aqui onde eu vou furar. Após furar, pra prender, fazer a argolinha, nós vamos usar arame. O arame aqui até funcionou, né? Dá pra colocar aqui de pé, dá pra virar os numerozinhos. Só que, sinceramente, eu não gostei do acabamento. Aí, eu me lembrei de uma coisa. Fichários. Eles têm essas argolas, que a gente consegue abrir e fechar. Até mesmo se eu quiser mudar os números que vão na plaquinha. Vamos desmontar isso aqui e vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se isso vai dar certo, mas aqui no canal da poeira, a gente gosta de testar as coisas pra saber se vai funcionar ou não. Depois de fazer aqui os furinhos novos, eu fiz alguns testes e o melhor jeito de montar que eu achei foi esse aqui. Aqui tem uma parte chata e uma arredondada. Você vai colocar primeiro uma madeirinha pelo lado chato, depois a outra. E aí, você coloca os números. Aí, você consegue abrir. Ele até vai dar aqui uma travadinha pra deixar em pé. E você consegue virar aqui toda a pontuação facilmente. Então, o negócio aqui já está funcional. Agora, a gente tem que dar uma acertada. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa bordinha aqui, dar uma arredondada, lixar e fazer um acabamento pra ninguém se cortar quando estiver jogando. Nessa de mexer aqui, ele pode acabar dando uma abridinha e uma plaquinha caindo. Então, eu vou colocar um pedacinho bem pequenininho de fita isolante só pra se abrir um pouquinho ele não escapar. Esse é um projeto bem simples. Pode até parecer meio bobinho, mas a gente está usando bastante ele lá nas nossas partidas de vôlei e está evitando alguns problemas que, às vezes, a gente está jogando e esquece de quanto é que está o placar, quem é que está ganhando. Uma modificação ali que eu faria, talvez, é usar umas argolas ainda maiores, que eu não conseguia encontrar. Mas aquelas ali estão funcionando. E vocês, praticam esportes? É algum esporte coletivo? Deixa aí um comentário com qual esporte você pratica. Também curte o vídeo e compartilhe ele com seus amigos. E se é novo aqui no canal, se inscreve e clica no sininho que a gente tem vídeo novo toda semana. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!